e aí 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 e eu tô na linha tô em direto agora não posso falar tô em direto bom deixa-me procurar uma música bem linda aqui boa noite boa noite boa noite boa noite vou entrar vou entrar vou partilhar vídeo a oss é aniversário de no líder a oss é aniversário de dsps peramos com música bonito de pampul não devore a música e para trás para trás para trás para trás para trás e onde tá a música que eu tava vir aqui meu Deus não 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 é nada disso não é nada disso não nada disso Boa Entra Boa Entra Boa Entra ao seu aniversário de dsps é que o caçadrito é caras feias que não não é nada disso não é nada disso Boa Entra Boa Entra Boa Partilha vídeo a oss é aniversário de novo não é só na busca música Jennifer Jennifer bem durante rápido porque em casa não ainda não é só que não hoje a música não veio a música que eu tinha aí eu vou ter para trás ainda não Está aparecendo ali, está de mundo. Vem ali para mim, se eu vou lhe ajudar. S'il te plait, Jennifer. Pam, 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 hoje é dia de aniversário do nosso líder DSP. Des... Desculpe, 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 desculpe. Aos é aniversário do DSP. Desculpe, desculpe. 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 Parabéns, DSP. Não vai, não felicita a nós, líder. Não partilha vídeo para todos nós. Canta parabéns para nós, líder. Criança. Desculpe, desculpe. 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 Boa novinha, ok, boa novinha, ok, obrigada. Ok, tá caindo para Dimanche. Bodhichama, não para ministrar, não líder, não dar carinho. Esse que não tem carinho, manda dele para dar, se quer sobra. Dimanche, Bodhichama, tu manda. Amor, Ana Paula, eu venho no macho. Bodhichama, tu manda. Amor, macho. Bodhichama, tu manda. Amor, macho. Bodhichama, tu manda. Amor, macho. Não vai, não partiza. Amor, macho, manda. Ande Flavio, Batikam, frere. Binda linia. Bodhichama, macho, manda. Na convida, avô, estudou,�, tera finalinha. Avô, estudou, vô, na entra ali. Hau, se dia, dinole dia. So vô, manda a pirida. Bodhichama, cuca, diminua. Toku música, acaba. Tudo? answers. Egito. A boca não fiança E a bode Ai, desse pé Nha, maikana manda Como é que ganha, oh Maikana manda Essa que eu falei, é fácil Nha, ganha Maikana manda Como é que ganha, oh Maikana manda Boa noite pra vós Tudo custa na linha, boa noite Não sei a cabeça só Não sei a cabeça só Espera aí O mistério, é que tem problema A vós tudo bom entra Tema e aniversário de DSP Tudo quem entra, o único que aqui tem pra falar E pra felicitar DSP Ok, combinado Quem entra, aquele que na dado Linha, e pra felicitar DSP Ok, gente Ok O que é que ganha, maikana manda O que é que ganha, oh Maikana manda Nhermon Rui, pera, toco, é música Caba Todo quem entra, e parabéns a DSP Mais nada, mais só para dar palavras lindas palavras para DCP. Goste na para a música? A música de pepe é bom, hein? Para a música de DCP, um bocadinho ainda. Não entrando a gosto de tudo. Não vai, não vai, não vai, não vai, tudo. Bom, Goste na convida, é o Natchama, Kingu Pidimba já, Rui da Silva, para, Nhermon entra, e para felicitar, parabéns a DCP, a Oss, que lá com o nosso aparelho. Parabéns, a Engenheiro Domingo Simões Pereira, DCP. Ali, Natchama Rui, Kingu Miste entra, Maria Jalou, Miste entra, pône entra, Para, Natchama, Robin, Rui,кий chamba ali, mãe carla, ou nem fica, Rui, um coja, um coja, Rui Biai, mas, Rui, 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 qui é, Com a resposta, Rui, qui é. Não fazia, escusa, lá manda hoje, Não era nada, é que aí, Não entra, não entra outro alguém. Vou mandar o pedido, Quem? C beleira, pônei, 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 pônei. Pônei, 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 pônei. É, é,ội se der, pedido? Rui da Silva, vou mandar pedido, mas manda. Opa, suja, oi, escusa lá. Enfeta. O que a ter na câmara, Rui da Silva? Não vai? Parabéns a DSP? Rui da Silva, o que a ter na câmara ligada? Nunca se queira que não passa. Rui da Silva, que isso é da Silva, o que a gente entra? Manda pedido, quem que a gente entra tem, manda pedido, aqui dos bonecos verdes, um olha na câmara, que lacuna fazia? E aqui dos, ok, o que a... Rui da Silva? Rui da Silva, Rui, 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 Rui da? Rui da Silva, não vai? Rui da Silva, para música? Parabéns a DSP? Alô? Alô? Sim, alô? Boa noite. Boa noite, e como? E como agora, meu irmão? Ah, está direito, e eu vou? Aline, aline, graças a Deus. Como é que vai? Só parabéns a DSP. Ah, não sei, não parabenizar. Ah, ouvi só festa para a DSP, para parabenizar a DSP. Já, não líder mesmo, não líder, é fruta. Não líder mesmo. Aham. Por favor, por favor. Aline, lhe suma a Deus quiser, lhe suma a Deus quiser. Qualquer mensagem que você tem para não líderes a todos? Ah, só parabéns. Hum. E aí, para Deus dar força. Amém? E aí, para ir conti, não? Hum-hum. Lute assim. Ele desanima. Não, não, não. Ele desanima, porque está na seu vocabulario. É assim. Ele nasceu o vocabulario. Para Deus continuar a proteger. Eu conto por proteger, não é? Hum? Nunca percebi? Não, para Deus continuar a proteger, não é? Amém, amém, amém. Abô, também para Deus, protegeu para nós estarmos juntos, sempre. Ok? E aí, E aí, igual. Tá, obrigada. E aí, tá bom. Muito obrigado pela mensagem. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Ok. Ah, obrigada. Ah, e aí, que a gente tem na chama, que a gente tem na k flipskming, que está arriba, beautiful maná, Ansu da Silva, e aí, Ansu, La aminí. La aminí. Aos de parabéns, DSP, no Lidia. Lindas palavras para o líder DSTP A o sovaje Ansu, não vai? Sim Lamini, que entra Lamini, boa noite Alô Boa noite Sim, boa noite, Nenejo, não vivo, sim Ah, parabéns ao líder DSTP O que você não tem, Aos? Qual é a mensagem que você tem para o líder? Não tem só para falar com a Osima Um dia de independência de Guiné-Bissau É verdade A Osima é um dia de independência Festa nacional Festa nacional mesmo Não é festejada por toda parte do mundo Tudo o Guiné-Bissau Que está na minha parte Nedejoja, longa vida em saúde E felicidade ao lado de todas as famílias E para nós Partir a vida E dar-nos El, que o que não existe Para ela Amém Para Deus continuar DSTP Para Deus dar a mentalidade De filho de Guiné-Bissau Para Deus dar a mentalidade De DSTP Para não ter milhares De DSTP na Guiné-Bissau Exatamente, é o que você fala É o que você fala Obrigado mesmo Muito obrigado Mensagem na Tiga DSTP O que não ouvir? E na palha Não está na palha Na sala Desculpa, chamada Concordo Ah, ou não apaga a vela Não está na palha No nome DSTP Sim, sim, sim Parabéns, muito obrigado Ok, vivo sim, obrigado Obrigado, obrigado Ok, obrigado Sim, Nedejo Ok, obrigado Obrigado, tá vendo? Desliga lá Sim, que obrigado E cá na tarde Tudo quem quer entrar É rápido Maria Jalô, prima Não te chamou A seguir Maria Jalô Espera, espera Essa não saiu Para onde chamou Maria Jalô Não deu Prima, não deu Maria Jalô, entra Parabéns a DSTP Queres falar comigo, filha? Mila Queres falar comigo? Ah, ok Prima, entra Não deu Minha de deputado Maria Jalô Não deu Vou parabenizar No DSTP A hoje dia de aniversário De no líder carismático Ai, prima Ok Ou entra só Por que mais? Que cá, Conte? Manda umas convites Prima Entra, entra Maria Jalô Entra Maria Jalô Boa noite, primo E como agora, prima? Aline, prima Como é que você está? Aline, contente Feliz de vida Feliz a liberdade A primeira vez que entra A felicitação Não, líder Força, força Não está junto Que é pra sempre Amém Diante, são trans Que tem Nada que tem São pra frente Amém, primo Para usar a coragem Para dar tanta força Quando continua Que é o fim Amém 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 Grande homem Grande homem mesmo Grande homem, obrigado Espera que eu vou te largui em prima Desliga lá Nunde, goste de chamar Aquilo tudo, olha Vou ter que mandar pedir tudo de novo Vou ter que mandar pedir tudo de novo Pedidos desaparecer Que gente se fazia Vou ter que mandar de novo Maria Jalô Prima, desliga Sim Ok, goste de mandar pedido de novo Quinto ministro entrar para me mandar pedido Mas nada que tem E só parabéns à DSP Espera um pouco na música Para não bater Aos dia de aniversário de novo líder DSP Tudo gente que está na linha Como este entra E não entra Aos tudo quem como este entra para dar parabéns DSP E não entra E dá-se parabéns DSP DSP E aí 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 DSP E aí 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 pedido. Pô, vou dar parabéns a no líder. Espera onde o Baquim que na... Baquim que na pedilinha. Ok. Acho que ia entrar... Ok. Sim. Boa noite. Tô. Boa noite. Um cano escuro. Um cano ouviu? Alô? Espera aí. O que não ouviu? Alô? E cano ouviu? Alô? Ah, não. E que aí? E que aí? E que aí? Gosto de não chamar outro alguém porque eu cá consegui eu cá consegui entrar. Parabéns, DSP. Aos e dia de aniversário de no líder. Alô? Alô? E aí, fai, fai. E aí, fai, fai, fai. Tô, que tenê camera. 1 ou 20? Já foi feito, não é prova de agora? Boa trabalho, mas não é óbvio. Já foi feito. Outra vez. Nada. Caiu. E eu vou, quem é a fiança? E eu vou... Não põe música, enquanto que tem ninguém que nem entra. Aos aniversários. Aos dia de aniversário de nosso líder DSP. Quem comece tem traição e pedi linha. E só para dar parabéns a nosso líder carismático, Domingos Simões Pereira. O povo está com boa. O povo não deseja um feliz aniversário. Parabéns, DSP. Já foi. Vou fazer pedido. Mais cara não fazia. Ok. Gosto que em começo faça pedido para ir poder fazer. Já foi. Intenta de entrar, andar várias vezes. Nunca consegui. Quem comece dá parabéns ao nosso líder para ir pedir linha. Já foi. Nunca se que é que eu não passa. Ali não tem, não tem, não tem, não tem. Jamás. Mãe castanha, aceita. Já foi. Fate. Príncipe de mundo. Já foi. Uka tene. Uka estana consegui entra. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Entra, não tem. Entra, não tem. Outro alguém. Já foi. Nunca percebi César. É verdade. A nossa hora, quando o líder fazia ano, está sentindo como o povo está aqui. Assim é que é. Bom, e aí foi que eu consegui entrar. Quem comecei a mandar pedido, o pai mandou pedido. E aí foi. César mora. Não mandou pedido. Música gostosa de Zito, que não ouve ali. Príncipe de Mundo. Boa, ouve ali. Nunca se que é que não passa. Gente está fazendo pedido, é que a gente não consegue entrar. Viva a DSP! Feliz aniversário DSP! Para Deus da vida, que saúde, paz e sossego. Porque o povo não espera tudo de bom. Não está com o povo. Sempre. Não está cansado, não está cansado. Na, 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 Kuzan, kasta, César e Canadá, na, tem, tem, entrando a manjaku de... Manjaku, 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 quem? A, majaka, cande. Majaka, cande. A, César está na linha. Música Peranjo venda sintet virar por aqui.